Olá, o meu nome é Francisco Gil e sou do 8º C. Hoje irei fazer-vos uma recomendação de um livro que eu gosto muito, que é Marley Yeo de John Gordon. Este livro foi mudado pela minha mãe há mais ou menos um ou dois anos atrás. Antes disso, a minha mãe recebeu-me presente em 2005, mais ou menos no 3º ou 4º ano de faculdade. Quando a minha mãe recomendou o livro, fui ao sótão e procurei-o. Recomendo este livro por 3 grandes motivos. Um dos motivos é que, se tu adoras cães, este livro é sem dúvida para ti. Se estás à procura de um livro para te divertir e assim um livro de comédia, este livro sem dúvida vai te fazer rir. Se tu estás a tentar perceber como é ter um cão, este livro é ideal para ti. Deem uma oportunidade ao Marley. Deem uma oportunidade ao Marley. Amém.